Shabbat Vayera, Perashat Vayera, no início da Perashat a gente tem os três anjos que vem visitar Abraham Abino, obviamente Abraham Abino não sabia que eram anjos e ele correu a atender-los apesar de estar no terceiro dia depois de ter feito o Brit Milah. Mas a gente vai frisar a questão nesta primeira parte que diz o versículo assim, capítulo 18, versículo 8, Vayikachem a vechalav, Abraham Abino pega manteiga, leite, benabakar asherasai, também ele fez um benabakar, benabakar significa que ele fez um animal de pequeno porte, seja um cabrito ou coisa assim. Fez tudo isso para eles, a Gemara diz em outro lugar que fez língua com mostarda, então teve que matar três animais porque eram três, cada animal tem uma língua. Ele serve tudo isso para eles e ele estava em pé do lado deles para atender-los. Então diz o Benishai o seguinte, no seu livro Drushim de Benishai diz o seguinte, que a forma que Abraham Abino serve para os malachim, primeiro serve a manteiga, o leite e depois a carne, apesar que a carne é um alimento mais digno, mais importante que o leite e a manteiga. Então por que o Pasuk frisa a questão que serviu primeiro a manteiga e o leite e depois a carne? Então diz o Benishai, tinha aqui uma intenção mais profunda de Abraham Abino, que se os convidados iam comer carne antes do leite, então como não sabemos, Abraham Abino respeitou toda a Torá. Respeitou toda a Torá, então o Rahamim estipularam que depois da pessoa consumir carne tem que esperar seis horas para poder consumir alimentos lácteos de leite. Então por isso que primeiro serviu o leite, a manteiga e ele estava lá do lado, para que? Para que eles não venham inverter e primeiro servir a carne e depois de comer o leite e a manteiga. Então aí sim, depois de lavar as mãos, etc., aí sim pode comer carne. E isso que a Torá nos diz, por que? Para que eles, para que eles estejam cuidando o Shomer, que se chama Shomer na Alaha, que a pessoa, se tem um Shomer, então não tem problema de ter na mesa ambos alimentos, carne e leite, sempre que consuma primeiro o leite. E os Malachim, que eram apenas convidados aqui, então quando viram que Abraham Abino se conduziu com Dik Duk na Alaha, mesmo em coisas da Rabanã, em coisas de nossos sábios, então eles comeram contra a natureza deles. E com isto, diz o Mishai, a gente entende o que Rachamim é Masech e Tioma. Página 28 B, dizem Abraham Abino cumpriu toda a Torá, inclusive Eruveta Fshirim. Eruveta Fshirim é que o ovo e o pão que a gente prepara antes de Yontov, quando vem cair véspera de Shabbat, para poder cozinhar de Yontov para Shabbat, que é uma regra apenas e uma mitzvah da Rabanã. Muito bom, esta é a primeira parte. A segunda parte que vamos ver hoje é a questão, no finalzinho da Prashah, a Torá fala sobre a Akedat Yitzhak. E, bom, a Akedat Yitzhak, a Torá se estende em vários versículos sobre o fato da ordem de Hashem para Abraham ir degolar seu filho, entre aspas, degolar seu filho Yitzhak, oferecer-lo como oferenda e depois Hashem se retrata, volta atrás. Então está escrito no fim desta porção, está escrito assim, Atai Adati, no versículo 12 do capítulo 22, está escrito assim, Atai Adati, Kirei Eloquim Atta. Eu fiquei sabendo agora, diz Hashem para Abraham, que você realmente é temente a mim, temente a Hashem. Então diz o Benishraia analisa, dos dez testes conhecidos que teve Abraham Abinu, o maior é considerado este testes justamente da Akedat Yitzhak. A Torá entrou em detalhes e falou vários, vários versículos como ocorreu este testes. E tem que entender, diz o Benishraia, Aré Abraham Abinu teve talvez outros testes. Por exemplo, Abraham Abinu foi jogado na fornária do fogo. E esse é um teste grande. E a Torá fará isto em Remes, também na questão do Brit Milá, que vimos na peraixada semana passada. Abraham Abinu, com noventa e a Torá diz quem da Akedat Yitzhak é maior. Então diz aqui, o Benishraia explica porquê que justamente o teste da Akedat Yitzhak é maior, porque a gente encontra aqui dois pontos extremamente importantes. O primeiro, que quando ele foi fazer e decorar seu filho, fez isso com alegria, com entusiasmo para cumprir a palavra de Hashem, como Hamim dizem, vai elechu shenem yahdav. Tanto Yitzhak como Abraham. Está certo? Tanto Yitzhak que não sabia. En este momento, na primeira instância, que ele ia ser o corban, que foi com alegria, assim também Abraham foi junto. E na sequência dos versículos, vemos a Torá repetir novamente. Volta nos dois. Ou seja, que depois, que voltam da Akedat, voltam do monte, e já não tinha feito, não tinha decorado, mesmo assim, ambos estavam com o mesmo entusiasmo e não sentiram nenhum nível superior a ninguém, só apenas o fato de ter cumprido com nobreza a palavra de Hashem. Então a gente entende aqui, porque a Torá frisou a questão da Akedat Yitzhak e se estendeu na Akedat Yitzhak. Por quê? Porque não somente o fato de Abraham vir a acatar a ordem de Hashem na sua plenitude, sino também a vontade e não sentir nenhum tipo de orgulho depois de ter feito tanto e tamanho, tamanho, tamanho teste, o que lhe passou. Então nós vemos aqui o nível de Abraham Abinu, o nível de Yitzhak. Quanto isto, que eles se esforçaram e se aproximaram a Hashem de tal forma e com tanto entusiasmo que isso passou para as futuras gerações, que inclusive somos nós. E isto é a importância de fazer as mitzvot com alegria e com entusiasmo, apesar das dificuldades, em nenhum momento Abraham Abinu ficou com pesar, ficou preguiçoso, ficou nervoso. Ao contrário, com toda a empolgação. E que isso que nos influencia para nós, como a gente tem que tratar e fazer a mitzvot e o estudo da Torá. Shabbat shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.